Nesta quinta-feira, os ventos úmidos vindos do Paraguai devem ajudar a formação de nuvens carregadas sobre as áreas do sul do Brasil. Então, começando pelo Rio Grande do Sul, que continua sendo o destaque de todos esses últimos dias, e ainda deve ser, as pancadas ocorrem pela manhã, à tarde e também à noite, entre a metade norte do estado e Santa Catarina. Ou seja, ao longo de todo o dia da quinta-feira, teremos condição para chuva nessas regiões. Com um pouco mais de intensidade na Serra Gaúcha, a região do norte e na metade sul do estado, tempo encoberto e chance de chuviscos ao longo do dia. A região de Uruguaiana, Bagé e Pelotas, por exemplo, deve ter este cenário. Em Santa Catarina, tem uma variação de nuvens, até pode abrir sol, mas ainda vai estar entre muitas nuvens, intercalando esse período de chuva, então chove para, chove para, este é o cenário do estado. E no Paraná, tempo firme prevalece, assim como boa parte do sudeste do Brasil, que deve ter um dia de sol, poucas nuvens, apenas a região dos lagos do Rio de Janeiro, que pode ter uma chuva pela manhã, e o litoral do Espírito Santo, extremo nordeste de Minas, que também tem ocorrência de chuva ao longo da manhã, tarde e noite. Mas volumes acumulados não devem ser tão expressivos. O grande destaque no sudeste é a temperatura retornando à elevação, então as máximas voltam a ser elevadas à tarde, em boa parte do estado de São Paulo, Minas, na cidade do Rio. E, além disso, a umidade relativa do ar abaixo dos 30% em boa parte da região, inclusive o interior paulista, áreas do noroeste, mineiro, norte do estado, e a umidade abaixo dos 20%, o que chama muita atenção à hidratação, no Triângulo Mineiro e São José do Rio Preto, no estado de São Paulo. O centro-oeste ainda deve ser marcado por dia de sol, poucas nuvens, apenas o extremo nordeste de Mato Grosso é que deve ter pancadas isoladas à tarde, mas com volumes acumulados que também não devem ser significativos, as quatro capitais, o Distrito Federal, Goiânia, Cuiabá e Campo Grande, também ficam com um ar muito seco. Boa parte do Mato Pibre e Sertão Nordestino vai manter ainda este cenário de tempo firme, e a costa norte do Nordeste é que chama atenção em relação à chuva, porque pode acontecer com moderada forte intensidade em Fortaleza, São Luís, ainda por conta da Zecite, a zona de convergência intertropical que ajuda a entrada de umidade na região. E na costa leste, a infiltração marítima também deve colaborar para a formação de nuvens carregadas, então ainda tem possibilidade de chuva em Salvador, Maceió, Recife, mas com volumes acumulados que não são tão elevados. No norte, as instabilidades persistem e o alerta de temporais fica para o norte do Amazonas, algumas áreas também do litoral do Amapá, com chuva um pouco mais frequente. E a região que está em laranja no mapa, ou seja, o sul do Acre, sul do Amazonas, sul do Tocantins e todo o estado de Rondônia, deve seguir com o tempo firme. Onde que a chuva deve ser mais volumosa nesta quinta? Nas áreas em vermelho no mapa. E também as rajadas de vento devem ultrapassar a casa dos 70 a 80 km por hora. Então, sobre o Rio Grande do Sul, alerta ainda de situação de emergência, porque pode trazer novos perigos, como enchentes, deslizamentos de terra. E, além disso, o nível dos rios não baixa tão fácil. Então, muita atenção ao território gaúcho. Temperaturas no Rio Grande do Sul ainda não sobem muito até a tarde, até porque não tem incidência solar suficiente para que isso ocorra. As áreas da metade norte do Brasil, situação oposta. Máxima de 36 graus em Cuiabá, 31 em Manaus, Salvador e 30 no Rio de Janeiro. Então, máximas da metade norte ainda são bastante elevadas. E quanto à chuva, nesses próximos cinco dias, ainda ocorre em áreas do norte do Brasil, como já vínhamos comentando. E outra coisa também é sobre a chuva que acontece no norte do Rio Grande do Sul. As pancadas podem ser volumosas, essencialmente, na serra e no norte do estado, mas ainda não tão expressivas como a gente observou nessas últimas duas semanas. Acontece, de novo, é que o solo está saturado e a chuva pode trazer novos problemas. Começa agora o Agroclima DEM. O evento está demais. É um grande evento de conhecimento, muito mais do que uma roda de conversa. É a oportunidade de trocar experiências, discutir temas tão importantes e relevantes que a Climatempo tem providenciado e propiciado para a gente com tanto carinho. Nós nos deslocamos de Piracicabra para estar aqui hoje. Um evento sensacional. O Climatempo organizou de uma maneira muito sábia e isso é importantíssimo. Essa troca de informações, todo esse material que nós estamos recebendo de palestras tem sido muito enriquecedores para o nosso dia a dia e também clareando a mente para novos negócios. Tem várias outras formas de pensar clima que nunca tinha passado pela nossa cabeça daqui até chegar o evento. O evento está sendo muito produtivo para mim. Além do mais, eu estou começando agora a tratar um pouco com as questões de clima dentro da Minerva. Então, está sendo algo que está me agregando muito. Coletar um pouco da experiência das pessoas que já trabalham nesse mercado de commodities há mais de 30 anos. Então, está sendo algo sensacional para mim. não tem muito cuidado com as questões de coberturas. Obrigado.